Olá graças e paz bom dia a todos tudo bem com vocês espero que sim antes de iniciar nos o nosso encontro com Deus peço que você se inscreva em nosso canal no YouTube comentem compartilhe de um like é importante para o nosso Ministério ative o Sininho faça o mesmo com o Facebook Instagram WhatsApp Telegram Tumblr Twitter e temos novidades para sua vida hoje 5 de março sexta-feira o projeto a marca da promessa inicia com o tema encaminha a Deus leitura no livro segunda de reis capítulo 19 versículos 9 a 20 e a palavra diz inclina ó Senhor o ouvido e ouve abre Senhor os olhos e ver amém e graças a Deus antes de existirem telefones e-mails e telefones celulares o telegrama era atualmente o meio mais rápido de comunicação mas só as notícias importantes eram enviadas via telegrama e estas costumavam ser ruins daí o ditado o entregador de telegramas sempre traz mais notícias era tempo de guerra em Israel quando Ezequias era o rei de Judá Senaquerib rei da Assíria havia invadido e capturado as cidades de Judá na sequência ele enviou uma carta a Ezequias um telegrama de mais notícias estando a rendição Ezequias escreveu o momento como dia de angústia de disciplina e de opróbrio segunda de reis capítulo 19 versículo 3 comprovações e zombarias Senaquerib se gabava de suas campanhas militares pesadas menosprezando Deus de Israel e ameaçando de caos naquele momento terrível o rei Ezequias fez algo em comum com a carta de mais notícias subiu a casa do Senhor estendeu a perante o Senhor ele orou fervorosamente reconhecendo o poder de Deus sobre a situação sombria deles Deus interveio de maneira poderosa aleluia glórias a Deus as mais notícias podem nos atingir a qualquer hora nesses momentos o ato de Ezequias é um bom exemplo a seguir estenda a notícia diante do Senhor em oração e ouça a sua garantia eu te ouvir e eu encerro este momento de festa reflexão nesta manhã com a seguinte frase a a oração é o grito e potente do filho ao ouvido atento do pai Jesus Jesus estamos cercado por tantas notícias ruins pai o vírus que tem mutações todos os dias recebemos notícias recebemos notícias de que um ente querido se foi por conta da convite e ela não ataca a sua saúde mas também a economia o trabalho a sustentabilidade a garantia do bom diga de cada dia de vossas famílias e ela instala o caos o medo o pavor o mundo anda de cabeça para baixo sabemos que temos vivido tempos difíceis mas o senhor tem sido justo digno e fiel é notícia sobre ação é notícia sobre o INSS é a conta bancária é a questão do relacionamento é a ausência do sono nas noites mais pesadas são tantas coisas ruins que satanás faz é uma zombaria daqui é uma zombaria dali o meu pai quando dobramos os joelhos assim como Ezequias o rei Ezequias fez nenhum mal prevalecerá em nossas vidas e este é o momento que estamos aqui reconhecendo a sua poderosa mão soberania a sua autoridade já iniciamos com o milagre da vida estou aqui neste exato momento gravando este devocional na manhã desta sexta-feira ainda temos mais atividades de encontro com Deus durante o dia mas este está sendo um encontro real que o senhor Jesus proteja todos os trabalhadores que neste exato momento encontros na linha de trabalho na labuta ameaças perseguições todos os dias é o caos instaurado nos trabalhos mas o senhor nosso pai celestial tem provido de grandes vitórias oramos por aqueles que estão na labuta contra o câncer contra AIDS contra o vírus da HIV depressão transtorno de ansiedade síndrome do pânico diabetes que fazem a modiálise oramos para um Deus que é poderoso que é capaz de fazer infinitamente mais na restauração de vidas saúde finanças por aqueles que estão sendo coagidos ameaçado em seus lares abuso abusos sexuais agressões domésticas crianças e mulheres mas o senhor tem sido fiel oramos por aqueles que estão nos nos hospitais nas alas das oncologias pediatrias UTI CTS onde há um choro gemido um pedido de súpita Jesus 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 tira esta angústia dos nossos corações dos nossos temos a obrigação temos este direito de encaminhar nossos pedidos de socorro a TIPA porque o senhor nos predestinou a sermos cabeça e não calda estar por cima e não por baixo dar para emprestar e não tomar emprestado assim como no mundo tem vários Senaquerib nós temos também vários Ezequias que neste exato momento estão jubilando estão clamando a ti que nesta manhã pai haja restauração haja cura haja milagre nas finanças na família no relacionamento portas de emprego curas de enfermidades que haja um reencontro deste casal que está em pé de guerra há anos Jesus 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 clame ao senhor no tempo da angústia quando você clama o senhor inclina os seus ouvidos e ouve o seu gemido tenha coragem para orar Jesus não hesite meu irmão minha irmã compartilhe mande uma mensagem para aquela pessoa que está desesperada neste exato momento estamos aqui nos conectando ao reino de Deus e eu creio que a sua o seu gemido seu clamor chegou aos ouvidos do senhor e creia no novo viver em nome de Jesus amém e graças a Deus e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto